Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Souza e sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Então, meus amores, atendendo a pedidos, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu preencho minha sombra-seia e como eu faço meu delineado. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e bora começar. Então, meus amores, não tem nada demais aqui não, tá? Eu até falei já pras meninas lá no Instagram que mandaram mensagem pra mim no direct. Essa voz é a voz de quem ainda tá tentando fugir da gripe, mas tá aqui nessa loucura, mas enfim. Focando aqui no assunto, eu já tô com a pele já parcialmente pronta. E a gente vai focar no delineado e na sobrancelha, que por sinal a minha, como vocês podem ver aqui, é falhada. Eu não tenho muita sobrancelha. Então, vamos fazer o seguinte, vou começar pela sobrancelha, tá? Eu gosto muito de usar o meu favorito da vida, desde que eu testei, é essa aqui da Avon, que é a Brow Styler, se eu não me engano é esse nome. Só que o que acontece, a minha acabou, essa aqui é a minha segunda embalagem. Essa aqui vem com aquela escovinha, tipo a da Bruna Tavares, e vocês giram aqui e saem. Só que essa aqui minha acabou e eu pedi uma outra, só que a outra veio na cor errada. Eu acabei me desfazendo dela porque não serviu pra mim. Então, isso aqui eu super indico, tá? Indico demais essa lapiseira, que é a coisa mais fácil da vida. Então, eu vou fazer com esse lápis aqui da Ruby Rose, tá? Esse aqui é o C2 Escuro, que é a minha cor. Tá novinho, eu comprei justamente pra poder fazer esse vídeo, que o meu outro tá capinha aqui, eu não sei nem pra onde que foi. Enfim, vamos lá. O que que eu vou fazer? É, vou pentear a minha sobrancelha. Gente, tá tão calor, mas tão calor. Eu não posso me ligar o ventilador, porque senão fica fazendo barulho aqui. O que que eu faço? Penteio a minha sobrancelha. Eu já sei mais ou menos o formato dela, o formato que eu quero, que eu gosto. Então, penteio. E vou pegar agora o lápis. Aqui é o pontinho dele. E vou fazer o desenho dela aqui. Puxei essa linhazinha até aqui, vocês conseguem ver? Daqui e vim puxando até aqui. Normalmente, eu já começo os vídeos com a sobrancelha feita. Então, já tive, recebi muitos comentários. Ah, se a sobrancelha é tão bonita, se a sobrancelha é cinza, se a sobrancelha é assado. Ensina pra gente como é que faz, me ensina, que não sei o que. Eu falei assim, pedido de vocês é uma ordem, que são vocês que mandam aqui nesse canal, então é isso. Aí, continua aqui, ó. Vou tentando traçar uma linhazinha. Pego aqui agora, tô tentando chegar o mais perto possível, tá? Vem aqui agora. Ó, eu mexendo com o telefone. Ó. Vou fazendo, vou imaginando uma linha aqui. E, ó. Vou trazendo aqui. Tipo, vocês estão vendo que eu já tô formando um desenho aqui? É muito, muito fácil. Vem. Com a mão bem leve nessa parte. Aí, o que que eu faço? Vem agora com a escovinha e vou esfumar aqui a parte da frente, ó. Pra essa parte aqui não ficar marcada, ficar aquele quadrado marcado. Vem esfumando. Então, meus amores. Tá? Feito. Ó. Simples, simples. Agora eu vou fazer a outra da mesma forma. Só vou apontar aqui o lápis. Eu gosto de deixar ele com a ponta bem fininha. Porque aí fica melhor na hora de fazer o formato. Nem sempre eu consigo fazer igual, não, tá? Tem dia que eu faço e fica grosso demais. Tem dia que eu faço e fica fino demais. Depende muito do meu ânimo, do... Sabe? Depende muito da minha vibe no dia. Então, vamos lá, ó. Peguei aqui. Vou seguir mais ou menos o desenho da minha sobrancelha. Já penteei ela. Ó. Pego aqui. Trouxe até aqui. Fiz só essa linha aqui embaixo, tá vendo? Daqui pra cá. Agora vem daqui. E eu sempre tenho mais facilidade de fazer essa sobrancelha aqui do que essa. Essa aqui eu já peno mais um cadinho. Mas essa aqui não. Essa aqui sempre sai melhor. Aqui na frente eu não boto muita força. Porque a gente vai esfumar pra não ficar aquela marcação que eu já comentei com vocês. Então, trago aqui. Vem agora com a escovinha. E esfumo. Tá vendo como não ficou aquela marcação aqui? Aquele quadrado. Aquele quadradão. Direita aqui se for preciso. Volta aqui, ó. E esfumo mais um pouquinho. Tá pronta a nossa sobrancelha. Só que aí o que eu gosto de fazer? Eu tô sem o meu... O meu corretivo mais claro, ele acabou. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa base aqui. Que ela é bem mais clarinha. Vou botar um tiquinho dela aqui na mão. Só um tiquinho mesmo. Uma gotinha de nada. Pra eu poder delimitar a minha sobrancelha. Vou pegar um pincel língua de gato. Pincelzinho língua de gato. Pego um tiquinho da base. E vou fazer isto aqui. Ó. Vou pegar aqui. Vou traçando uma linhazinha branca. Embaixo da sobrancelha. Aqui a gente tira qualquer borradinha que tenha ficado. Se ela ficou muito grossa, a gente consegue dar uma afinada nela. Eu acho que isso aqui deixou um efeito muito bonito na sobrancelha. Muito. Do outro lado, a mesma coisa. Pego mais um pouquinho da base. Vem com ela aqui. Com isso também a gente deixa a pontinha bem mais fininha. Aqui, ó. Gente, basicamente é isso que eu faço a minha sobrancelha todo santo dia. Eu não fico sem fazer isso aqui. Não consigo. Não consigo sair na rua sem fazer minha sobrancelha. Porque minha sobrancelha é falhada. Fica estranho. Fica esquisito. É outra coisa. Fazer a sobrancelha. Não sou nenhuma profissional, tá? Isso aqui a gente faz pra dar uma tapeada, né? Feito isso. Eu vou... A gente vai fazer o delineado agora. A gente vai pra parte do delineado. Eu separei dois tipos de delineadores que eu gosto muito. E que eu acho que é mais fácil pra quem tá aprendendo também. Então, é o seguinte. Eu tenho aqui o delineador em caneta. Que eu super indico pra quem está começando. Porque é muito, muito fácil de manusear. E eu tenho o delineador em gel. Tá? Então, primeiro passo. Você vai passar um pouquinho de pó na sua álpebra. Se ela já estiver com base. Se ela já estiver com corretivo. Você vai passar um pouquinho de pó. Vou pegar esse aqui. Fio os moldes. Mas pode ser esse aqui compacto mesmo. Ou pode ser uma sombra também da sua preferência. É só pra gente dar uma selada. Vou pegar esse pózinho aqui. Vou dar uma selada na minha pálpebra. Isso ajuda muito na hora de fazer a delineada. Delineador fixo. Mas vou aproveitar. Vou selar essa parte aqui em cima que eu passei a base. Vou selar aqui também. Pra essa base não sair daqui. Feito isso. Eu vou fazer um lado com um. E o outro lado com o outro, tá? É assim, gente. Tem gente que gosta de delineado mais grosso. Tem gente que gosta mais fino. Tem gente que gosta de um delineado mais alongado. Tem gente que gosta de um delineadinho mais curto. Isso vai muito da vibe da pessoa. Do gosto da pessoa. Eu tenho dia que eu quero um de cara. Tem dia que eu quero um grandão. Tem dia que eu quero um pequenininho. Tem dia que eu não puxo gatinho. Só faço aqui. Tem dia que eu... Enfim. Várias possibilidades. Então, o que é que eu faço? Uma canetinha que eu indico muito é essa aqui da Avon. Power Stay. A ponta dela é extremamente fina. Maleável. Pigmentada. Perfeita. Tá? Perfeita, perfeita, perfeita. O que é que eu faço? Primeiro, eu sigo a linha do meu olho. Tá vendo aqui a linha dos cílios? Eu sigo ela. Eu começo assim. Não sei se vocês vão conseguir tentar virar pra cá. Viu que eu parei? Eu não puxei o gatinho. Eu vim com ele até aqui, ó. Não trouxe nem até o final. Tá até aqui. Bem fininho. Por que que eu indico a vocês a fazer uma linha bem fininha? Porque caso você erre, tem como você engrossar e consertar. Mas agora, se você vem fazendo um delineado muito, muito grosso, aí não dá, amor. Se você errar, vai ter que tirar tudo e vai cagar tudo. Agora, eu tenho a pálpebra um pouco caída. Então, se eu fizer um delineado muito reto aqui, fica esquisito. Então, eu não vou fazer muito grande também não, tá? Ó. Vou pegar aqui. Se eu consigo chegar bem perto. Fiz essa linhazinha aqui, tá vendo? Você não precisa se preocupar em encher tudo agora e depois você conserta, tá? O que que eu vou fazer agora? Fiz essa linha. Estabeleci uma linha aqui. Eu vou puxar, vou ligar essa pontinha. Vou fazer como se fosse um triângulo, entende? Vou puxar essa pontinha pra cá, ó. Juntei, viu? Ó. Tá vendo que no meio ainda tá... Ainda tem partes que faltam? Isso a gente preenche. Não tem problema nenhum. É assim mesmo, tá? Vem aqui agora. E vou preencher. Tá pronto o nosso delineado. Aqui pra mim... Aqui pra mim já tá bom. Poderia fazer algo maior? Poderia. Mas eu não tô afim, eu não quero. Mas tá vendo como é fácil? Tem gente que já começa fazendo aqui, assim, vindo pra cá. Eu já não me sinto segura em fazer dessa forma. Mas agora vamos pro outro olho. Aqui já foi, tá? Vou pegar agora o delineado em gel. Já coloquei diluidor aqui, tá? Vou vir agora com o pincelzinho. Chanfrado. Finíssimo. 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 Vou tentar fazer um pequeno aqui também, né? Porque também nem sempre a gente acerta os dois. Deixar o mesmo tamanho, a mesma coisa, né? A gente finge que não tava vendo, sai na rua assim mesmo. Lindo, maravilhosa. Arrasando. Quando você for usar o delineado em gel, você vai misturar, tal. Como vocês estão vendo aqui, tá bem molhadinho. Tira o excesso aqui na bordinha pra você não vir com excesso de produto e borrar o seu olho também, tá? Passou bastante aqui? Tira aqui na borda. Seja o que Deus quiser. Raiz dos cílios. Gente, eu acho tão prático, tão fácil fazer com... Tá vendo? Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz na raiz dos cílios e não puxei o gatinho. E fiz bem fininho. Por quê? Caso eu erre, eu tenho como engrossar, tenho como consertar. Eu tô rindo aqui porque minha filha tá aqui do lado, tá aqui no quarto aqui. Aí vem aqui agora, pega mais um pouquinho de produto, tira o excesso. E aí que tá o negócio. Como eu tô com o pincelzinho enxifrado, vocês podem ver que um lado dele é maior do que o outro. Uma pontinha assim, mais pra cima, mais bicudinha. Então é essa pontinha que a gente vai usar pra puxar o gatinho, tá? Pega o pincel, ó, viro ele e vou fazer isso, ó. Só com a ponta do pincel. Foi. Puxei a perninha do gatinho. Aí, vou agora fazer o triângulo. E um já ficou levemente mais grosso que o outro, mas não tem problema. Tá vendo? Ficou aqui por preencher aqui dentro. Viu o triângulozinho que eu fiz? Vem aqui agora com o pincel e vou preencher. Esse aqui já é o estilo de delineado que a minha filha gosta. Esse aqui é o mais grosso. Inclusive, ela tá usando assim. Ela tá ali sentada, quietinha ali no canto, gente. Isso aqui é a realidade da vida. É bom pra vocês verem que pensam assim, ah, é fácil assim, pra quem faz é fácil. Né? Não, ó. Não tá mais grosso, não tá mais fino, mas dá pra consertar tranquilo. Posso tanto afinar esse quanto engrossar esse. Olhando aqui assim, eu prefiro engrossar esse aqui que vai me dar menos trabalho. Mas esse aqui é só pra poder mostrar pra vocês mesmo como que funciona. Prontinho, meus amores. Delineado feito, sombrancelha feita. E olha como fica bonito. Só passei um batom e máscara de cílio só pra finalizar este vídeo. Ó. Aí, se você quer um delineado maior, mais puxadinho, você faz. Se você quiser o menorzinho, você consegue fazer também. Se você quiser mais fino, mais grosso, isso aí vai do seu gosto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, ter tirado as dúvidas de vocês de alguma forma. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo um pouquinho mais detalhado ou sobre o delineado ou sobre a sombrancelha, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like que me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo porque aqui a gente tá sempre trabalhando com o quê? Com novidades, com lançamentos, com resenhos, com tudo. Tá bom, meus amores? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijinho, coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.